Fonte do funk tá soltando mais música do que a droga na biqueira É de idade eu tô comendo, é novinha Paula dentro Esse é o DJ Lerri, o cara do momento Esse é o DJ Lerri, pô, o cara do momento Pra mim suruba é uma coisa normal Tá ligado? O que as pessoas acham como sacanagem com a minha sagrada Entendeu? É suruba, o ca mãe, ca filha É suruba, o ca mãe, ca filha Esse é o DJ Lerri, que vai te empurrar Porque é suruba, o ca mãe, ca filha É suruba, o ca mãe, ca filha Esse é o DJ Lerri, que vai te empurrar Porque é suruba Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Suruba agora, vai, aqui dentro do beco Vai rolar, suruba agora, vai, vai Aqui dentro do beco Vai rolar, vai rolar, vai rolar Suruba agora É de idade eu tô comendo, é novinha Paula dentro Esse é o DJ Lerri, o cara do momento Esse é o DJ Lerri, pô O cara do momento O cara do momento O cara do momento Esse é o DJ Lerri Respeita por favor Que ele é de uns dias Senta e assiste a aula É de idade eu tô comendo, é novinha Paula dentro Esse é o DJ Lerri, o cara do momento Esse é o DJ Lerri, pô O cara do momento Pra mim suruba é uma coisa normal Tá ligado? Que as pessoas te acham como sacanagem com a minha sagrada Entendeu? É surubão com a mãe cá filha É surubão com a mãe cá filha Esse é o DJ Lerri que vai te empurrar Que é surubão com a mãe cá filha É surubão com a mãe cá filha Esse é o DJ Lerri que vai te empurrar Que é surubão Vai rolar suruba agora Vai aqui dentro do beco Vai rolar suruba agora Vai vai aqui dentro do beco Vai rolar, vai rolar Vai rolar suruba agora É de idade eu tô comendo, é novinha Paula dentro Esse é o DJ Lerri, o cara do momento Esse é o DJ Lerri, pô O cara do momento O cara do momento O cara do momento Esse é o DJ Lerri Respeita por favor Que ele é de uns dias Sempre assiste a aula se o assunto é putaria Então senta na pica novinha Quica na pica novinha E bola na pica novinha Sem se apegar no outro dia Ai você tá na pica novinha Quica na pica novinha E bola na pica novinha Sem se apegar no outro dia Ai você tá na pica novinha Quica na pica novinha E bola na pica novinha Sem se apegar no outro dia Sem se apegar no outro dia